Oh leva eu, leva também o meu amor e vamos juntos na avenida Oh leva eu, leva também o meu amor e vamos juntos na avenida O Carnaval de Salvador Nós vamos dar uma passeada agora através de imagens no farol da barra de onde sai o Carnaval da Orla, tem o Carnaval da Avenida de Campo Grande Tem o Carnaval ali da Orla, cheio de camarotes bacanas como o da Daniela Mercury, Gilberto Gil, Camarote Salvador lá em cima Enfim, um ponto muito gostoso e bonito aqui na cidade de Salvador Farol da Barra, olha aí O Forte de Santo Antônio da Barra, popularmente conhecido como Farol da Barra promete ser um dos pontos turísticos favoritos para visitantes e turistas nesse Carnaval Na edificação, que é a primeira construção do tipo na cidade, datada de 1534 está instalado o Museu Náutico da Bahia, que possui um acervo sobre a história náutica mundial Considerado o mais antigo farol da América, a obra é um marco turístico e histórico do estado da Bahia Ele fez parte do conjunto arquitetônico que compõe o Complexo Militar do Forte de Santo Antônio da Barra Aliás, o Forte tem esse nome porque antes de se transformar em museu foi habitado por três famílias de faroleiros que trabalhavam no local e eram devotos de Santo Antônio assim como toda a comunidade no entorno Ele foi aberto à visitação pública e os turistas e moradores precisam de preparo físico para subir as escadarias espiraladas da torre de 22 metros de altura o equivalente a um prédio de sete andares e conhecer toda a estrutura do farol Por lá você vai poder ver o maquinário francês de 120 anos, ligado diariamente e tantas outras coisas O faroleiro acende a luz ao pôr do sol e desliga ao amanhecer A luz pode ser vista a 60 quilômetros de distância e serve para orientar as embarcações Do alto do farol, a linda vista de 360 graus descortina a Baía de Todos os Santos e o mar aberto do Oceano Atlântico Quando o sol se põe, vem o farol Iluminar as águas Ó, quando vier a Salvador, tem que chegar ali pertinho da Igreja do Bom Fim amarrar a fitinha do Senhor do Bom Fim e fazer três pedidos, hein? Eu fiz os meus A Igreja Basílica Santuário Senhor Bom Jesus do Bom Fim em Salvador foi construída entre 1746 e 1754 para abrigar a imagem do santo trazido direto de Lisboa Em 1927, o Papa Pio XI elevou o templo à dignidade de Basílica A arquitetura é em estilo neoclássico e fachada em rococó seguindo o modelo das igrejas portuguesas do século XVIII e XIX O Senhor do Bom Fim é um ícone da fé baiana A igreja atrai muitos devotos e peregrinos As famosas fitinhas do Senhor do Bom Fim são confeccionadas desde o início do século XIX e tem a medida do comprimento do braço direito até o peito da imagem do Senhor do Bom Fim A tradicional festa do Bom Fim é celebrada desde o século XVIII em janeiro e o dia do padroeiro ocorre no segundo domingo depois da festa da Epifania do Senhor A lavagem das escadarias e do atro da igreja do Bom Fim é a mais importante festa religiosa da Bahia Inicia-se com o cortejo de baianas que caminham desde a igreja de Nossa Senhora da Conceição da Praia até o alto do Bom Fim Elas, carregando água de cheiro durante o percurso de oito quilômetros acompanhadas de uma grande massa humana todos os anos fazem alegria das pessoas que visitam Salvador Em 1950, Adolfo Dodô Nascimento e Osmar Álvares Macedo, mais conhecidos como Dodô e Osmar criaram a Fobica, um calhembeque aberto adaptado para apresentações musicais e decidiram sair pelas ruas de Salvador com motorista para tocarem suas músicas A partir daí nasceu o Trio Elétrico O Trio evoluiu e passou a ser em ônibus que transportava os dois músicos ao redor das ruas durante o Carnaval Baiano Em 1969, a canção de Caetano Veloso chamada Atrás do Trio Elétrico acabou por popularizar o som em todo o país Hoje, o Carnaval de Salvador, ou melhor, o Carnaval da Bahia é uma festa popular de rua organizada normalmente na cidade E a festa começa exatamente hoje, seis dias antes da quarta-feira de cinza ou seja, na noite de quinta-feira Os fulhões festejam nos três principais circuitos Dodô, Barrondina, Osmar Campo Grande Avenida 7 e Batatinha Durante o evento, dezenas de cantores famosos desfilam nos trios elétricos com luzes e som suficientes para cantar e dançar muito Daniela Mercury, Ivete Sangalo, Cláudia Leite, Bel, Durval, Asa, Chiclete com Banana Margarete Menezes, entre tantos outros Tem também os tradicionais blocos carnavalescos como Olodunte, Balada, Filhos de Gandhi e Ilê Aê Cerca de dois milhões de pessoas participam das festividades anuais que duram quase uma semana Durante 16 horas por dia, a cultura popular brasileira atinge sua máxima expressão social O Carnaval da Bahia é a maior festa de participação popular do mundo Só no Carnaval de Salvador, o evento atrai cerca de um milhão de turistas vindo de todo o Brasil e do mundo Salvador é a capital do Axé ritmo que caracteriza a alegria contagiante do Carnaval baiano E para quem quer brincar com maior comodidade e segurança nas ruas é preciso comprar um abadá, camisa que garante a permanência dentro do bloco Quem não pretende gastar muito, a melhor opção é acompanhar os blocos sem cordas e curtir a programação do Carnaval Pipoca Neste ano, as atrações em destaque nos trios independentes são Saulo, Ivete, Cirico, Daniela Mercury e Carlinhos Brown Temos também a opção dos camarotes A festa dura cinco dias e vai até quarta-feira de cinzas A massa em lata invadia, mitida, greve e metal Eletricidade viando a nação tropical A massa em lata invadia, mitida, greve e metal Eletricidade viando a nação tropical Um vaso plugado no mundo inteiro Um rock prezado pro Carnaval É o tempo no espaço, é um povo em peso Balançando na voltagem do farol Ter um futuro aquecido no gerador de estrelas Pro meu bloco, um trocote de lancho aqui de beijos pra ver E meu céu de fevereiro Quer ver, quer ver, quer ver, quer ter, quer ter, quer ter, quer ter, quer ter O som do trio é leque, de otário, de doce Quer ver, quer ver, quer ter, quer ter, quer ter